Mas vamos começar com o PEC do Lula, o PEC do Lula deve começar a andar, desculpa, deve começar a andar no Senado, deve começar a andar no Senado essa semana, a expectativa é que ela seja votada aí na quarta-feira, coloca a matéria no ar pra gente aí, Matheus, por favor, olha aí, Pacheco pauta PEC do Lula pra quarta-feira, e aí é o seguinte, meu povo, olha aí essa foto linda de todos são muitos. Faltou pra quarta-feira a análise da PEC do Lula, o meu xará aí, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, e o projeto tem que passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir à plenária. A expectativa é que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, anuncie nesta segunda quem será o relator. Ela foi, vocês se lembram disso, ela foi elaborada aí pra viabilizar a manutenção dos 600 reais do Auxílio Brasil, e já conta com o apoio aí de 54 parlamentares, segundo a apuração nossa aqui. Pela proposta protocolada no Senado, a PEC terá prazo de quatro anos com impacto de 198, essa é a PEC original, tá? Pode fechar aí, Matheus. O que o mercado está precificando hoje? Que você tem 150 bi de gasto extra-teto e dois anos pro Auxílio Brasil, Bolsa Família, eu tava brincando, tô vendo o Sete Ímito falar que é a Brasília de Holanda, e é verdade mesmo. Mas, assim, Brasília é muito legal, mas não sei se chega muito perto não, viu? Mas, o que eu tava falando? Então, 150 bi de gastos e dois anos de Bolsa Família fora do teto, tá? Então, é isso que tá sendo precificado hoje, é isso que o mercado tá colocando lá na curva de juros, e como eu falei agora no começo sobre valuation, o juro acabou mexendo na Bolsa, porque é ele que vai dar aí o preço justo das ações para os analistas, tá? Pro institucional, pro exterior, porque além disso, você vai colocar ali um prêmio de risco de mercado, risco de governança, dependendo da empresa, Petrobras sempre tem um premiozinho a mais, você faz esse cálculo todo e ainda coloca um desconto a mais em função dessa vulnerabilidade que ela tem ao governo em geral, tanto na época do Bolsonaro, quanto vai ser agora na época do Lula também, porque sempre tem esse perigo de ingerência, então a gente tem que colocar esse descontinho para os preços fazerem sentido, tá bom? Além disso, uma outra coisa que mexe com o mercado, assim, pode mexer com o mercado, é uma outra notícia que saiu agora nesse fim de semana, que é o... Rapaz, tá tendo uma reforma aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo, tomara que não, mas tem uma furadeira... Matheus, dá pra ouvir aí a furadeira? Balança a cabeça aí que eu vejo você aqui, tá dando pra ouvir. Gente, mil desculpas, não sabia, não consegui parar isso a tempo, então se ficar impossível de vocês ouvirem, vocês me avisem, por favor, vou até falar aqui mais próximo do microfone. Mas é o seguinte, outra notícia que pode mexer aí com o mercado é o Alckmin defendendo aí uma parceria com a iniciativa privada para zerar a fila do SUS. Matheus, baixa um pouquinho pra gente aí, Matheus. Aí ele diz o seguinte, que em entrevista coletiva, após o encontro, ele defendeu a necessidade de aumentar em cerca de 22 bi o orçamento para a pasta da saúde no ano que vem. E por que eu estou falando que isso pode mexer com o mercado? Ele fala assim, a prioridade sem orçamento é discurso, ele falou aí em frente ao CIDO libanês. Pode fechar, Matheus. Por que eu estou falando que isso é importante? A gente pode mexer com o mercado. Pelo seguinte, vamos supor que o... Problemas do home office, mas vamos para cima. Bom, não está atrapalhando. Dá para ouvir baixinho e está tudo bem. Então vamos lá, tocando barco. Vamos supor que o Alckmin propõe, ou que o novo governo propõe algo nos moldes do Fies para os hospitais. Isso afeta as empresas que estão aí no Ibovespa e que mexem com esse tipo de coisa, porque elas podem ganhar um dinheiro do governo, assim como foi o Fies, para as educacionais, para todas as empresas de educação. Então, essa é uma notícia que vale a pena a gente ficar, como é que se diz, de olho, só para ter certeza que a gente não vai perder isso quando realmente o mercado começar a precificar esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.